A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Está sozinho? Jaime! Hum? Tira uma fotografia. Estou a ler. Eu não fotografo caras, fotografo rostos. Ela é bem bonita, que imprime bem. O quê? As mamas? O que é que eles disseram de mim? Disseram que tu eras linda, doce, intensa. Acho que vais ter de trabalhar no teu Instagram. Crianças tão cansativas. Não, não. Já é muito importante. A menina acha que a sua juventude e a sua má educação têm alguma coisa a ensinar a uma pessoa da minha idade? É apenas uma experiência diferente. E vocês não têm já experiências diferentes na cama? Nós vamos arranjar o dinheiro que precisamos os dois. Eu vou viver com ele. E tu não tens nada a ver com isso. Porquê acabei nos queres tanto mal? Vocês me voaram. São chatos. Arra com isso. Larga o meu telemóvel. Teste a passar ou quê? Farte partilhar a minha vida com toda a gente. Porquê se tu me amas me fazes isto? Estén tais nesco. As amadas amadas amãs 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 amãs. Obrigado.